Bom pessoal, deixa a gente ir aqui nessa caminhadinha aqui, pra mostrar pra vocês ele aí, a situação da ponte estreita, ponte oncinha, oncinha, que essa oncinha é difícil demais cara, eu vou falar com vocês, a realidade da coisa aí, bom, passei ali, e aí vi que eles tinham feito um paliativo lá, vamos ver, conferir, trazer pra vocês aí, né, já estamos aí a um pé, um pé de abril Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Vlog Mineiro, né, nós focar de novo mais uma vez Bom pessoal, hoje vamos estar trazendo mais atualizações pra vocês do KM 288, quem já nos acompanha aí, já sabe, né, ó, olha lá, viaduto prontinho, né, cadê a duplicação? Não, não temos, né, e o solzinho tá lascando pessoal, o sol tá gostosinho, graças a Deus, né, mas tá com claro que vai chover mais tarde Bom, antes de qualquer coisa, de mostrar alguma coisa pra vocês aí, da ponte da oncinha, é o que nós vamos conferir lá, né, passei ali, e me chamou a atenção, eu vou trazer, vou trazer o conteúdo de lá pra vocês Mas antes disso, quero tá deixando uma reflexão pra vocês aí, ok? Bora lá, diz assim Sempre que você não entender o que está acontecendo na sua vida, basta fechar os olhos, respirar fundo Respirar fundo, eu devo dizer, eu sei que teus planos são maiores que os meus, apenas me ajude a passar por isso Uma reflexão pra vocês aí, né, e espero que vocês tenham gostado, diga aqui embaixo pra mim aqui, comenta aí também Fala pra mim até onde tá chegando o nosso conteúdo pra vocês aí, que a gente vai tá mandando abraço pra vocês, sim, pra todos vocês que nos acompanham Ó, chama, bom, quero mandar um abraço e um beijo aí do coração Ei, Caldinha, um beijo, um abraço pro seu coração aí, que Deus te abençoe você sempre aí, tá? Muito obrigado aí, pelo carinho Abraço nossos amigos, a família Fernandes, lá de Diadema, um abraço pra galerinha de Diadema aí Deus abençoe você sempre aí, tá? Muito obrigado pelo carinho, nosso amigo Tá saindo na filmagem aí Abraço aí, que Deus abençoe vocês aí, na sua jornada aí, ok? Bom, o nosso amigo, o nosso amigo também, Enéas, lá de Belo Horizonte Abraço pra você, Enéas, tudo de bom aí, que Deus abençoe você sempre aí, tá? É, nosso amigo Joanas, lá de Campinas Também tem os nossos amigos, né? É, o Valdir, falei, a família Fernandes Abraço pra você aí, viu Valdir, muito obrigado aí pelo carinho É, também, o Sandro Figueiredo O nosso amigo Beethoven, né? O nosso amigo, também tá meio sumido Ricardo Martins, lá de João Molevade Nosso amigo também É, o JR Guita Um abraço pra vocês, JR, tudo de bom e que Deus abençoe você sempre aí E aqueles que a gente esquece aqui A gente vai falando depois aí A gente é muita coisinha, a gente acaba esquecendo, ok? Então bora lá que eu quero mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aí Na ponte da Oncinha Devagar, pessoal Bora lá, chama Bom, pessoal, deixa a gente ir aqui nessa caminhadinha aqui Pra mostrar pra vocês aí É, a situação da ponte estreita Ponte, Oncinha, Oncinha Que essa Oncinha é difícil demais, cara Eu vou falar com vocês A realidade aí da coisa aí Bom Passei ali E aí vi que eles tinham feito um paliativo lá Vamos ver Conferir, trazer pra vocês aí É Já estamos aí A um pé No mês de abril É a galerinha aí, ó É isso aí que eu falo com vocês Ponte estreita Duas carretas desse jeito aí É uma feiana e a outra tem que Dar oportunidade pra outra que tá passando Ok? E o último vídeo que eu fiz aqui Da Da ponte da Oncinha Eles estavam colocando, né Aqueles pinos ali De Aqueles pinos De Como se diz É Sinalização Pino de sinalização E aí Colocaram Já em todas as beiradas Mas não resolve muita coisa não Aí eu falo com vocês É Isso aqui é carretas, ó É Passou, já quebrou isso aí também, ó Olha aí Já tampou Porque passa bem na beirada, pessoal Passa bem aqui na beiradinha Eu não tô mentindo pra vocês É As carretas passam aqui Quando O encontro aí Já dá quase em cima aí Da ponte A situação complica, né Então Tô mostrando pra vocês, ó E a água tá bem barrentinha O que aconteceu? Chuva, né E aí, pessoal Eles fizeram esse paliativo aqui, ó Naquela parte que Deu afundamento Né Jugaram aí Pedra Jugaram aí Vieram com o asfalto aí Jugaram aí Esse Essa camadinha de o asfalto aí Mas mesmo assim Ainda tá meio fundo aqui Né Só tirou um pouco do risco aí Porque tava arriscado De A galera Tá Caindo no buraco Que tava fazendo aqui Então É isso que eu quero mostrar pra vocês Que me chamou a atenção E Trazer a imagem aí Pra vocês também Com o drone, né O O O que eu queria pegar mesmo Que é duas carretas Encontrando aqui Pra vocês ver a situação aqui Então Hoje Como é hoje aí Um domingão E aí Eu não sei que dia Que vai subir o vídeo Pra vocês aí Mas a gente Tá trazendo atualizações Pra vocês aí Ok Então quiserem Isso aí, ó Né Esse paliativo aqui Deixa eu mostrar Bem de perto aqui Jogaram aí Umas pedras aí Né E vieram com Uma camadinha Deuas foças E jogou pro cima Mas mesmo assim Ainda tá meio fundo Aqui ainda Tá vendo Ainda tá meio fundo Né Quer dizer Resolviu um pouquinho A situação Sim, resolveu Um pouquinho da situação Mas O que que Os usuários aí Da 381 Esperam O que que eles esperam Um abraço pra você E tudo de bom Que Deus abençoe E acompanhe você Na sua caminhada aí Tá, meu amigo É A duplicação Né, pessoal Nós estamos querendo aí Ver, resolver A parte da duplicação Que é aquilo lá Do outro lado Mostrar com o drone Pra vocês Que não tem nem como Mostrar aqui As árvores Tá bem grande Mas com o drone Eu mostro pra vocês Lá a situação É Daquela fonte lá Ok Bom Então vamos aqui Que eu quero trazer Mais com o drone Pra vocês lá E deixar vocês aí Antenado aí No KM288 Mais uma vez Trazendo atualizações E a gente Pede desculpa aí Com o atraso Dos vídeos Pra vocês Que a gente Tem outro compromisso Também Então aí acaba Atrasando um pouco O vídeo Pra vocês aí Mas a gente Tá fazendo o possível Pra gente vir cá E trazer atualizações Ok Então bora lá Que eu quero trazer Né As imagens Aéreas Pra vocês aí Não resolve Muita nada Isso aqui é só Como se diz Só pra inglês Ver Isso aqui Se um carro Qualquer um Que esbarrar aqui Dão dizer Que vai voar lá embaixo Então a situação É complicada E ela tá lá Prontinha Ó Todos aí Veres Ó Né Tá aí Prontinha aí Mas não libera Ok Então bora lá Isso aí embaixo Aí né Ó Prontinha aqui Mas Libera nem Né A parte da duplicação Fica aí Esquecida Aí ó A emenda Aqui ó Deixa eu dar um giro Aqui Acho que tem uma fiação Aqui Tá aqui a emenda Tá vendo Faltando pouquinho Pra chegar E pra concluir A duplicação Lá no fundo Dos túneis Aí né Já são dias E A parte aqui Que era Meter o cepa aqui E liberar aí Essa parte aqui Pra Tá tirando aquele risco ali É Porque ainda tem a outra ponte Também estreita Lá embaixo Vocês Sempre Vocês que Já nos acompanham Já há tempo Então sabe Que eu tô falando E Hoje eu resolvi Trazer atualizações E mostrar pra vocês Como eu mostrei Detalhes Embaixo aí Daquele paliativo Que eles fizeram Né Vamos girar aqui E Fizeram né Aqui dá pra ver Aquela mancha escura Lá É onde fizeram O paliativo aí Ok pessoal E Colocaram né Essa sinalização Zinha aí Mas Não resolveu Muita coisa não Isso aqui Não segura nada Isso aqui É uma pancadinha Aqui Já Mesmo Com aqueles Né Como se diz Com Aqueles guardes De concreto Ali Não segura nada E aí A outra Prontinha aqui Pronta pra ser Liberada também Não é liberada Só por Deus Então mais uma vez A gente trazendo Atualizações Pra vocês Mostrando aí A realidade aí Da 381 No KM288 No KM288 Assim dizendo Tá E Deu uma interferência Zinha aqui Pessoal Mas Voltamos De novo Aí Né Voltamos Aqui de novo Então Aqui Sempre dá Essa falhazinha Aí No sinal E aí A gente Dá Essa falha Também Pra vocês Ok Então Atualizações Do KM288 Mostrando A realidade Pra vocês E o rio Tá bem cheio Barrento E a gente Mostrando pra vocês Também Que tá chovendo Bastante Mesmo Que não é A época Da chuva Mas Chovendo Bastante Na 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 Região Ok Eu vou Ficando por aqui Se você não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like Faça seu comentário Que é muito importante Pessoal Pra gente Tá trazendo notícias E novidades Pra vocês Aqui no canal Ok Tá aí Ó Ficou bonito Né Prontinho Mas Lá vai Acabando devagarzinho Porque já faz Anos e anos Que isso aí Tá pronto Ok Tchau Obrigado Até os próximos vídeos Se Deus permitir Vamos estar sempre por aqui Trazendo notícias E novidades Pra vocês Aqui no canal Tchau 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 Tchau